Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee AAAEEE galeraaaaaaaa Eu sou DiamandicarFracnaAMitors Eu sou ODC Gameplays tournamentcom tips e testemunha pra vocês mais um vídeo Sabes uma dessa vez um vídeo aqui de Platisst plat 입니다 In血 Oh yaya E Clash Royale porra ah A o o o Royales, sei lá como vocês falam aí Galera, vocês já tem carta lendária? Comenta aqui embaixo, por favor Comenta se vocês já tem cartas lendárias Vou colocar esse replay aqui, galera Aqui na arena lendária Porque hoje nós vamos falar Sobre aí Como você vai ganhar Cartas lendárias aqui Nesse novo sistema aí Na nova sequência dos baús Como você vai ganhar baú lendário Como você vai ganhar baú épico Como você vai ganhar carta lendária Você vai ver aqui, então vou rodar aqui rapidinho Ó, vamos lá No novo ciclo Atualizado em setembro Temos 180 Baús de prata 52 baús de ouro 4 gigantes No total 240 baús Fora dessa sequência estão os baús super mágico Lendário E o baú épico O sistema do Clash Royale Baseia-se numa horde de baús E um ou um ciclo Quando o ciclo acaba Ele reinicia novamente Esta não é uma teoria Está provado Eu estava explorando os arquivos do jogo E encontrei um ciclo dos baús O ciclo começa quando você termina de baú De abrir os baús fixos no início do jogo Teoricamente existe 3 baús mágicos no ciclo de 240 Então a previsão teórica da comunidade quis dizer que 1% do baú mágico não é tão longe Assim São de 3 barra 240 Então ele tem 1,25 de chance do baú mágico aparecer A única maneira prática de confirmar o que eu estou dizendo É você pegar um baú mágico e começar a tomar nota Você vai colocar isso em ordem para vocês Depois me falar se isso é verdade ou não A ordem e a abertura dos baús é a mesma Nada mudou Você pode encontrar um baú lendário Somente se tiver mais que 2 mil troféus Você pode encontrar um baú épico Somente se você tiver mais de mil troféus Chance do baú épico é de 500 Chance do baú lendário também é de 500 Provavelmente utilizam o mesmo sistema No ciclo utilizado pelo baú super mágico Os baús super mágico lendário e épico são igualmente O ciclo do baú super mágico lendário e épico Só começa a valer após o jogador atingir 400 troféus A ordem do baú não zera após as atualizações Você deve continuar de onde parou Ou seja, após a atualização Seu primeiro baú não será o de prata Essa ordem só zera quando termina os 240 baús Você não perde os baús se batalhar sem espaço Para recebê-lo, eles sempre irão vir na sequência Não há possibilidade dessa ordem estar errada Pois ela simplesmente irá dos arquivos do jogo Que nós baixamos na App Store ou na Google Play Então galera, você viu esse resumo aí Basicamente aí você viu que esse ciclo do sistema do Clash Royale Baseia numa ordem de baús Então tem que ter, você vai abrir mais ou menos Umas 240 baú Você vai ter que ter aproximadamente Ultrapassado essas vitórias 400 troféus para então ter aí um baú lendário Um baú épico Lembrando vocês Tem uma sequência que eu vou deixar no link aqui embaixo Tá bom? Você vai tirar nesse link aí Vou deixar um link para você E ver mais ou menos a baseação De quanto, em quantas horas Em quanto ciclo Você vai ter a chance de ter um baú lendário Um baú épico Ou simplesmente ganhar uma carta lendária Vindo através desses baú Então se você gostou do vídeo Já sabe o que fazer é dar like Comenta Também compartilha Se não é inscrito, inscreva Viu galera? Trazemos mais vídeos daqui a pouquinho Sempre no nosso canal É nóis galera Falou E tamo junto